Vai ter o teleporte aqui atrás, muito dano colocado já pra cima do Vulcan, são dois jogadores, era Kinder Ovo, a chegada ainda do Biopanther, mas e agora, o Fudge vai tomar o ultimate do Biopanther ou não? Ele já recebeu muito dano, entra aquela machadada, o Kway defitira essa eliminação, não fica na mão do Chess, no fim das contas, e o time da Pentanet GG acha dois abates na rota lateral, importantíssimos, o Perks no meio de todos, a chegada dele pra cima do Pabu, tá tentando fazer um milagre, tomou a língua, passa atordoamento, passa tirambaço, ele vai sendo removido dessa jogada, Ele vai ser obrigado a voltar pra base, o Kway já garante um pouco dessa sobrecura, o time da Pentanet GG trabalha essa parte inferior do mapa, o Chess com o Unicoy não querem deixar o Perks voltar, exaustão pra cima dele, o Chess garante o escudo, eliminação pra cima do Perks, e o time da Pentanet GG vem, na rota de baixo, pra tirar o Inib, pra aproveitar os Minions, só tem o Blober vivo, e agora, a Pentanet GG vai fazendo o seu, vai mostrando a maldição do Unicard, Pra cima do time da Cloud9, eles trabalham, vai o Panther, atordoamento, o Detroit Smash, ainda recebe dano, Vulcan, double kill na mão do Chess, essa torre do Irib vai cair, o Nexus vai ficar aberto, o Sven recua, eliminação na mão da Pentanet, e pra garantir a sua primeira vitória na fase hexagonal, eles vêm, e tá lá, é GG, GG da Pentanet GG! E aí